Tempo de Brincar Pula a criança Une com graça os universos físico e cósmico Em linda e harmônica coreografia Anda com cuidado esse mundo No céu deveria se car Deleitando doçuras infantis Ordenando tagarelices sem fim Anelando um feliz instante Mas precisas percorrer casa a casa Aparelha teu corpo espaço Repara bem os limites impostos E firma teus pés, não ultrapassas Lembra que entre céu e inferno Tem vontade Não demores no brincar, aonde dizer Mas segue Acarinha o tempo que é teu Amém? Amém? Amém?